Olá pessoal, Filipe Martins aqui, apresentando mais um vídeo para vocês, mais uma lanterna. Não é a primeira vez que eu falo da marca aqui, eu vou falar da Malkoff, mas é a primeira vez que eu falo de uma lanterna completa Malkoff. Antes de mais nada, agradeço por vocês estarem aqui e peço desculpas pelo barulho aqui da rua, eu moro num lugar bem barulhento, mas a gente vai conversando por aqui. Bom, sobre a Malkoff, eu já tenho alguns produtos Malkoff, como vocês que me acompanham aqui há mais tempo no canal, conhecem a cabeça VME, que a gente monta aqui os drop-ins. Então, aqui eu tenho um Malkoff M61NL, aqui também eu tenho um Malkoff M61N, que é montado aqui nessa G2 com cabeça Solar Force. Então, está aqui um M61N. Então, eu já uso esses drop-ins aqui há um tempo e esse NL, eu nunca falei dele aqui no canal, o M61N já. Vou linkar aqui em cima o vídeo que ele é citado, que é o vídeo da G2, o Pada, vamos dizer assim, que eu fiz uns upgrades nela. Então, quem me conhece e já conversou comigo, sabe da qualidade dos drop-ins Malkoff, de como que eu gosto dessas luzes Malkoff, principalmente dessa série de luzes neutras, né? Que são luzes que me dão uma renderização de cor muito fiel, que eu admiro muito essa propriedade, essa capacidade dos drop-ins de gerarem luzes muito fiel. Então, o que é vermelho, eu enxergo vermelho de verdade, o que é verde-limão, eu enxergo verde-limão de verdade, o que é azul, eu enxergo azul de verdade. Então, ele me dá um índice de renderização de cores, que a gente chama aí de CRI, Color Renderization Index, próximo aí de 95%, 96%, ficando muito próximo aí do 100%, muito diferente de lanternas, né? Como as lanternas integrais da Shoe Fire, né? Que hoje em dia tem aí LEDs muito brancos, bem próximos do verde e do azul, que me dão índices de renderização de cores baixos, né? Próximo aí de 70%, 75%. Então, a Malkoff tem essa característica. E essa lanterna da Malkoff que eu vou apresentar hoje, é uma lanterna que foi montada separadamente, tá? Primeiro, eu fiz a compra do Host, já agradecendo aí ao amigo Marco Vaz, da Malkoff Brasil. É um cara que traz esses equipamentos para o Brasil, muitos deles à pronta entrega. São produtos que têm garantia, o Marco é um cara que dá um suporte muito legal de venda e também de pós-venda. Um cara super atencioso, paciente, didático, explica muito bem. Então, ele consegue orientar muito bem aí aos clientes que buscam, né? As pessoas que buscam equipamentos Malkoff. A Malkoff é uma empresa que fabrica, né, nos Estados Unidos. Deixa eu ver se dá para focar aqui. Vamos lá, foca aqui, amiguinho. Foca aqui, isso. Olha só, Malkoff Devices, Meirin e USA. Então, todos os equipamentos Malkoff são feitos nos Estados Unidos. E esse Host aqui, em especial, ele tem uma característica um pouco diferente do que a maioria dos Malkoffs que a gente vê, que ele é no padrão antigo, tá? Esse aqui é um MDC 16650. É um Host que não aceita baterias de 18 milímetros, apenas baterias de 16 milímetros. Então, é um Host 16650 ou que eu também consigo utilizar duas baterias CR123, né? As famosas aí, CR123, que são baterias descartáveis de lítio. Cada uma com 3 volts, somando aqui 6 volts em linha, né? Então, ele é um Host que não tem Tail Cap. Então, diferente aqui, por exemplo, do ShareFire, onde eu consigo sacar aqui o Tail Cap, né? A cauda aqui, onde tem o botão acionador. O Malkoff, ele não tem rosca. Ele é um tubo integral e é montado aqui com o acionamento de clique. O famoso MyClick, né? Aqui é um sistema muito simples, eu não vou desmontar para vocês, mas ele é montado todo aqui por cima, um sistema de rosca e uma borracha de vedação. Muito simples, muito confiável e me dá a possibilidade de acionamento momentâneo e também acionamento de clique, tá? Então, eu posso acionar a lanterna apenas apertando o botão momentaneamente ou eu posso clicar e a lanterna para acesa, né? Outra característica desse Host, que não tem esse Tail Cap aqui, é rosqueado como acontece na maioria das lanternas, é que se vocês observarem, o botão está interno aqui, né? Isso me dá a possibilidade de colocar a lanterna de pé. Então, por exemplo, em uma condição de falta de luz, eu posso ligar a lanterna, colocar ela numa mesa apontada para o teto, fazendo aquele efeito sombrinha, né? Que alguns chamam aí de efeito sombrinha, né? Cada um dá um nome. Então, outra característica desse Host. Outra coisa também é que o clipe dele é preto, tá? A maioria dos clips são cromados, esse aqui é um clipe preto, o Marco tinha algumas poucas unidades de clipe preto, eu achei que ficaria melhor, assim, mais discreto. Esse Host também é o padrão antigo, né? Da Malkoff MDC, onde ele tem apenas essas estrias bem discretas aqui. É uma característica que eu gosto, que eu já até exemplifiquei em outros vídeos aqui, o porquê que eu gosto também desse Host AB2 Backup, que ele é um Host que não tem zingrinado, né? Como é aqui na E2T. Ele não tem essas estrias zingrinadas aqui, né? Então, ele se torna um Host que, para o bolso, eu posso colocar aqui outros equipamentos, um celular, uma chave, etc., que ele não vai arranhar outros equipamentos, né? E esse Host, ele tem uma anodização tipo 3, como a cabeça também tem uma anodização tipo 3. E outra característica dele é que a rosca da cabeça é aquele famoso padrão série E das lanternas Shirt Fire que a gente conhece. Então, aqui nesse Host, eu consigo usar a cabeça VME, então, facilmente colocada aqui, que também é um equipamento da Malkoff, tá? Onde eu consigo usar vários tipos de drop-in aqui, M61, M361, M31, enfim, né? Eu consigo usar também outras cabeças, por exemplo, aqui da Tactician, que também é um padrão de série E, tá? Então, é a mesma rosca. Posso colocar aqui, funciona normalmente também, beleza? Então, a famosa rosca série E. Então, toda lanterna que a gente vê, E1E, E2D, E2E, E1B, etc., sempre vai seguir esse padrão de rosca aqui. Falando da cabeça, né? Se essa cabeça enrosca aqui no Host MDC série E, ela também vai ser possível de ser utilizada em outras lanternas de série E, como que essa EB2, tá? Então, funciona normalmente também. E falando propriamente dito dessa cabeça, vou até tirar os Shared Fires daqui, essa cabeça é uma MDC, vamos ver se tá focando aqui, peraí, aí tá focando, é uma MDC, LMH, que quer dizer que são três modos, né? Low, Medium and High, são três modos. Funciona de 3,4V a 6V, né? O que que é isso? Eu posso usar tanto uma bateria 16,650, 16,340, ou posso usar também, o foco aqui hoje tá difícil, hein? Posso usar também duas CR123, que somam 6V, posso utilizar nessa cabeça também, que ela não vai ter dano nenhum. Então, por ser um equipamento Malkoff, ele segue mais ou menos as mesmas características aqui dos drop-ins. Eu quero fazer um vídeo mais completo sobre os drop-ins, mas eles usam um refletor, né, da Mekgismo, 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 não sei como se pronuncia direito, o inglês não é tão bom, que é um refletor metálico, né, muito bom, e um circuito potted, né? O que que é esse circuito potted? Vocês estão vendo essa parte preta aqui? Essa parte preta do drop-in da cabeça, é uma resina epóxi. Então, todo o circuito elétrico, eletrônico, todos os componentes eletrônicos aqui da cabeça, são envoltos em uma resina epóxi, rígida, né, pra que que serve isso? Pra várias coisas, pra proteger os componentes de oxidação, de dano, pra proteger de impactos também, então, eu posso montar, por exemplo, um drop-in desse, em uma arma longa, que o circuito potted vai ajudar a proteger um pouco de vibração, né, os componentes eletrônicos, e ele vai ajudar também na dissipação de calor, porque aqui a gente sabe que tem um circuito elétrico que recebe uma carga elétrica da alimentação, ele vai gerar luz e ele gera calor, naturalmente. Então, esse circuito potted ajuda na dissipação de calor também, na transferência de calor aqui, pro elemento metálico, e consequentemente aqui pra cabeça de alumínio também, tá? Então, a cabeça MDC, ela segue bem esse padrão mesmo aqui da Malcoff, a gente pode ver que é bem semelhante, né, ela só é bem mais estreita que um drop-in Malcoff, ela é bem mais compacta. Quando a gente monta ela na lanterna, a gente percebe, olha só, que fica bem compacto. Essas cabeças MDC, elas são de uma série da Malcoff compactas. Vamos comparar aqui a diferença de tamanho, por exemplo, de quem quer usar um drop-in Malcoff em uma Sharefire G2, de usar uma cabeça completa MDC. Olha só, é bem menor, tá? Outra característica dessa cabeça é que o antigo dono, o Igor, que inclusive tem gravado a laser aqui, o nome dele, eu não sei se eu vou apagar, porque é um grande amigo meu e eu comprei dele essa cabeça, não foi presente. Tô pensando em gravar meu nome pequenininho aqui embaixo, vamos ver, não sei, tá? Então, opa, peraí, acho que cortou, não, não cortamos. Então, ele colocou também esse bezel ring de aço inox, que aumenta um pouquinho aqui o tamanho da cabeça da lanterna, mas protege, quando a lanterna cai e bate a cabeça, protege de amassar aqui essa parte superior da cabeça. E esse drop-in é um drop-in cranelado, que foi levemente personalizado, né, pelo Igor, então o cranelado dele é assim, um pouco mais discreto, né, não é tão contundente quanto um cranelado desse aqui, por exemplo, porque tá montado aqui nessa cabeça solar force. Tá? Esse aqui, a gente passa ele na mão, a gente percebe que ele machuca mesmo, né, ele é feito pra isso, né, até mesmo pra talvez quebrar algo ou alguém, né, vamos dizer assim. Aqui não, ele tá mais pra efeito de proteção da cabeça mesmo. E essa cabeça, como eu expliquei, é uma cabeça de três modos, tá? Ela é uma cabeça também de tonalidade neutra, então a gente tem aqui uma excelente renderização de cores, onde a gente tem aí perto também de 95, 96% da capacidade de renderização de cores, porque é a tonalidade neutra da Malcoff. Eu não tenho informações de qual LED que é esse aqui, imagino que seja aí um Mishia, um SST-20, algo assim que vai dar essa boa renderização de cores, né? E no primeiro acionamento a gente tem aqui o modo fraco, que são 20 lumens, no segundo acionamento a gente tem um modo um pouco mais forte, que são 100 lumens, e no terceiro acionamento a gente tem um modo muito forte, que aqui a câmera vai acabar compensando um pouco, não vai dar pra ver, mas de fato são aqui 500 lumens nessa cabeça. Então, é um conjunto bem compacto, né? Ele usa um clipe em formato bezel down, então o bezel da lanterna, a cabeça da lanterna no bolso sempre vai ficar pra baixo por conta desse clipe. Existe a opção da Malcoff, do clipe de duas vias, onde a gente consegue tanto prender no bolso com a cabeça pra cima, quanto prender no boné transformando a lanterna aqui numa lanterna de cabeça, né? vamos dizer assim, pra trabalhar com as mãos livres, mas eu optei aqui pelo bezel down, que é o que eu mais gosto, é o que eu mais uso, eu geralmente não uso boné, eu tenho lanterna de cabeça quando eu preciso, então eu optei por esse rosto por conta disso e eu gostei muito aqui também da opção do rosto parar de pé quando, por exemplo, eu preciso, acaba a energia em casa e eu quero manter a lanterna iluminando o teto pra que a luz bata no teto e volte, né? Pra uso tático operacional é uma lanterna aqui que não vai me dar condição porque ela tem os três modos, então em cada acionamento ela vai me dar uma intensidade de luz diferente e também por conta aqui do formato do botão de acionamento, eu particularmente não me acostumei, eu montei essa lanterna aqui com o drop-in mal-coff que usa um modo só eu acabei não me acostumando porque o botão é um pouco fundo, tá? Eu particularmente prefiro pra uso mais operacional botões que são mais salientes, que saem do tail cap de fato e que me dão uma possibilidade de acionamento mais direta sem que eu precise de fazer nenhum tipo de esforço é possível usar? é possível usar não vou dizer que não é é adequado? pra mim, Felipe, pro meu uso não, eu continuo assim com o tail cap mais salientes, tá? Mas um equipamento excelente, tem garantia vitalícia, atendimento da mal-coff Brasil aqui com o Marco tanto nos Estados Unidos com o Dino mal-coff é excelente, é um atendimento muito bom e eu recomendo, eu fiquei super satisfeito eu sou um ferrenho usuário de lanternas de apenas um modo, como vocês estão vendo poucos exemplos que eu trouxe aqui, praticamente todas as minhas lanternas são de apenas um modo, mas eu acabei dando o braço a torcer porque eu queria uma lanterna que me atendesse por exemplo em uma viagem mais longa onde eu tenho um uso mais onde eu preciso de um uso mais versátil e um uso menos operacional onde eu não estou portando uma arma para utilizar com essa lanterna um uso do dia a dia para ficar numa mochila de trilha para ficar numa viagem de carro numa viagem de mochilão enfim foi com esse propósito que eu busquei adquirir esse conjunto e eu acredito que ele vai me suprir muito bem nessa finalidade né a operação da lanterna é muito simples né ela também funciona no modo momentâneo e é um pouco diferente de outras lanternas três modos que a gente conhece porque geralmente as lanternas são assim fraco médio forte fraco médio forte ou as lanternas com memória né essa aqui ela é um misto de uma lanterna com memória e sem memória se eu faço acionamentos rápidos tá ela não grava ela não volta no mais fraco então se eu faço dois acionamentos rápidos ela volta no próximo mas se eu fico com a lanterna ligada mais de um segundo independente do modo ela sempre vai ligar no mais fraco às vezes algumas pessoas vão ter um pouco de dificuldade pra entender mas isso aqui se tornou intuitivo pra mim eu entendi bem rapidinho eu pesquei rapidinho como que foi o funcionamento pessoal então é isso tá apresentado aqui o equipamento o propósito o porquê que eu busquei de tê-lo agradecer ao Marco agradecer ao Igor principalmente que me fez a gentileza de me vender esse equipamento tirou o equipamento do acervo de coleção pessoal dele e me vendeu a cabeça e o rosto aqui o corpo foi através da Malkoff Brasil na pessoa do Marco agradeço aos dois são dois grandes amigos são pessoas que eu gosto muito além de fazer negócio com elas então é isso pessoal muito obrigado por assistir em breve eu volto com mais vídeos sobre lanterna e eu quero buscar outros assuntos aqui pro canal também mas por enquanto eu tenho falado só sobre lanterna mesmo muito obrigado por assistir e em breve a gente se fala novamente valeu